Fala meus amigos, acabei de receber aqui um delicioso churros, churros do gordo, eu recomendo muito, muito esse churros, muito mesmo, top, o sabor é indiscutível, nunca comi um churros tão gostoso, igual dessa empresa, então você pede no iFood ou no Uber Eats, eles são sabores gourmet, ele atende a região de Barueria, não sei se atende a outra cidade, pelo iFood, aí é o iFood e o Uber Eats que determina, mas olha, esse aqui é o Kit Kat, ele vem com chocolate e legal da promoção que você compra 4 Kit Kat e ganha um Rafaela, muito bom. Olha que delícia, o sorvete de creme, o chocolate também é muito bom, ele utiliza, tá, é muito top mesmo, não tem mais, aqui é o Kit Kat também, então você comprou 4 Kit Kat, você ganha um Rafaela, e esse aqui também, né, com sorvete, churros com sorvete, muito top, tá, então tem esse aqui, né, que é o, você compra 4 Kit Kat, ganha um Rafaela, promoção tá lá no iFood, esse aqui tem uma promoção também lá, com 2, né, você compra, sai 20 reais, os 2 churros e 2 bolas de sorvete, tá, ou você pode comprar unitário também, tá bom, mas tá aí galera, churros do gordo, recomendo, muito top mesmo, parabenizo aí esse cara aí que, perfeito, perfeito, indiscutível sabor, tá bom, espero que vocês tenham gostado da dica, né, se você quer ir de outra região aí, dá uma verificada, assim, o Uber ou o iFood faz a entrega aí, tá certo, vocês não vão se arrepender, recomendado total, valeu galera, clique em gostei, compartilhe, inscreva no nosso canal.